Fala pessoal, tudo bem com vocês, é mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem conectar fone de ouvido via bluetooth aqui no seu Redmi Note 8 Pra vocês estarem fazendo esse processo é muito simples, primeiramente você vai pegar, tá, vai acessar aqui o seu bluetooth, você pode pegar e segurar em cima dele Acessando o bluetooth você ativa ele, certo, e agora a gente vai pegar aqui o fone e vamos estar tirando ele aqui, certo, vamos tirar ele aqui Agora vai aparecer o fone, vamos só esperar ele tá aparecendo aqui, tá, apareceu a gente vai clicar uma vez, certo, e vamos vir em emparelhar e pronto, certo Já foi conectado, a gente pode acompanhar até mesmo a bateria, então dessa forma você pode fazer o processo pra estar conectando seu fone de ouvido via bluetooth aqui no seu Redmi Note 8 Eu espero ter ajudado vocês, não esquece pessoal de deixar aquele like pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal, pra gente sempre continuar trazendo vídeos assim pra vocês Até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8, valeu e tchau pessoal, até a próxima, foi